Este é o Manuel da Cruz Pereira, o neném. E aqui ao seu lado está o Cláudio Roberto Sena Menezes Júnior. Segundo informações da polícia, eles, ao lado de um terceiro comparsa, praticaram um assalto. Como é que se deu esse assalto? Eu não vou falar nada agora não, entendeu? Prefiro ficar em silêncio, não quer esclarecer o que aconteceu, se defender? Prefiro ficar em silêncio. Primeira vez que é preso? Primeira vez. Você mora na capital mesmo, São Luís? Auto-doutorou. Já contactou algum advogado, seus familiares? Sim, sim. E quando ganhar a liberdade? Vai voltar a praticar delitos ou não? Não. Aprendeu agora, vai tirar como lição? Aprendi. Ok, vamos aqui falar então com o comparsa dele, o neném. Neném, e a sua autuação, como é que foi? Rapaz, não estou envolvido totalmente nesse roubo aí não, entendeu? A minha parte mesmo foi só após esse roubo ter acontecido, eu entrei no carro aí destino a morros aí, a gente ia tirar um lazer, né cara? Mas até agora só isso eu tenho para declarar mesmo a vocês. E essa arma pertence a quem? Essa arma aí, mano, eu só vi ela, eu fui ver ela mesmo na hora da abordagem lá que foi tirada lá de dentro lá do carro, fui ver ela na abordagem, mas não cheguei a ver ela antes da abordagem não. Você sabia que o veículo era fruto de um roubo? Não, com certeza eu sabia. A galera não escondeu para você não? Não, não. Mesmo assim você entrou no veículo? Uhum. Só isso que eu tenho para declarar mesmo. A gente percebeu aqui que o Cláudio chegou a bater aqui no ombro dele, é um sinal para ele ficar em silêncio. A vítima é moradora da capital maranhense São Luís e tem 58 anos. Ele agora vai dar detalhes de como tudo aconteceu. A gente queria que o senhor contasse de forma detalhada como os elementos agiram no momento do assalto. No momento do assalto eu saí da empresa mais cedo que hoje não teve serviço. Aí fui liberado. Aí eu vim pela rua de trás da usina de concreto que a gente trabalha. Como eu tinha que ligar para a minha esposa, que eu estava indo para casa, eu parei numa sombra, liguei. Como eu não consegui falar com ela, aí eu disse, não, ela deve estar no ônibus. Aí eu liguei o celular. Quando eu levantei a cabeça, eles passaram na avenida, duas pessoas de moto. Como é uma estrada que passa muita gente, também não me incomodei. Saí na estrada. Quando eu olhei, eles estavam parados debaixo de uma árvore, eles dois, ligando no celular. Aí, na frente, tem uma lagoa e tem uma areazinha lá. Eu passei rápido, o carro rabiou um pouco, eu olhei e eles vieram. Como eles vieram, eu disse, o cara da moto estava vindo. Aí eu adiantei para ele passar. Quando eu abri para ele passar, aí ele me amordou. Cortou e me amordou. Desce que era um assalto. Se não desceu, eu tinha tiro. Dá o carro, dá o carro, dá o carro, dá o carro. Você andava com uma pistola apontada para o senhor. Uma pistola apontada para mim, dá o carro, dá o carro. Aí eu desci do carro. Aí eu fiquei assim de lado, o outro já veio correndo. Aí o outro pegou a moto, pegou o carro e foi e se mora. Aí o pessoal da casa, que foi que me socorreu, eu disse, vai para cá, vai tomar uma água e tal. A prisão dos suspeitos foi efetuada pela guarnição da polícia militar aqui da cidade de Bacabeira. Agora sim vamos conversar com o titular da polícia civil aqui do município, o doutor Edinaldo dos Santos. Doutor, o que o senhor pode falar em relação a essas conduções? Esse grupo é especialista em rua, na Oriúna de São Luís, sobretudo daquelas mediações da cidade olímpica, Janaína. Então, por volta do meu dia, esses três indivíduos, que já são contumais na prática de assalto, se reuniram, tomaram um veículo, 31, no azul, ali numa estrada que dá acesso ao povoado Cidade Olímpica, a Santana. É uma vicinal de abordar o condutor do veículo, estava sozinho, ele estava de uma moto, o Bróis, pertencente ao Cláudio Júnior, e interceptaram o FIT-1. O Lourinho, que é o que fugiu, utilizando uma réplica de uma pistola muito semelhante a uma arma verdadeira. Então, abordaram o Cláudio Júnior, piloto na Bróis, interceptou o veículo FIT-1. O Lourinho, que estava no bancarona da motocicleta, sacou da réplica da pistola e anunciou o assalto. Tomaram o veículo ali da vítima, com dois celulares e um relógio. Feito isso, seguiram e retornaram ali no sentido do bairro de Anaína. O Cláudio Júnior deixou a motocicleta dele na casa da mãe e saíram os dois nesse veículo da vítima. Se juntaram ao terceiro, que é conhecido por Neném, que inclusive é um ex-cunhado do Cláudio Júnior, e os três resolveram fazer assalto. Por sorte, a polícia, o cidadão, a vítima, procurou a polícia, comunicou o CIOPES, que é a nossa central. O CIOPES passou para todas as barreiras e a equipe da Polícia Militar, que eu quero parabenizar aqui na pessoa do Sargento J. Ribeiro, no horário do almoço, rapidamente ali, pararam o descanso do almoço e foram para a BR fazer a barreira para interceptar esse veículo. que tiveram a notícia de que eles estariam se dirigindo aqui na BR em direção ao Morro. Lamentavelmente, dos três que foram conduzidos à delegacia, um conseguiu fugir, de modo que só dois estão presos, que é o Neném e o Cláudio Júnior. Lourinho fugiu, mas a Polícia Militar está em campo, nós também vamos trabalhar no sentido de tentar localizar esse indivíduo para que ele também venha pagar pelos crimes. A gente lamenta muito essa fuga aqui dentro da delegacia, os policiais e a equipe tentaram localizar, mas infelizmente não conseguiu nesse momento. Mas eu não tenho dúvida que logo, logo ele também será preso.